A Unicamp, por meio do Núcleo de Informática Aplicada à Educação, o Nied, firmou mais uma parceria, desta vez com a Unesco. A Cátedra em Educação Aberta vai promover um sistema interdisciplinar de pesquisa, formação e documentação na área. Essas Cátedras da Unesco propiciam um ambiente internacional multidisciplinar de discussão, de aprofundamento, de reflexões sobre temas bastante importantes. No caso desta Cátedra, encabeçada pelo Nied, trata-se de Educação Aberta, um tema muito presente na pauta dos dias de hoje, como uma forma de equilibrar as distribuições regionais ou internacionais de acesso ao conhecimento. Qualquer conteúdo educacional hoje é passível de ser trabalhado com alguma tecnologia. Quer dizer, nós podemos usar algum recurso tecnológico para trabalhar algum conteúdo educacional. De preferência, é importante que isso seja feito de forma interdisciplinar. Quer dizer, as diferentes disciplinas do conteúdo do currículo, em qualquer nível de ensino, pode ser trabalhado usando tecnologia. A parceria com a Unesco possibilita aos países membros novos caminhos para o desenvolvimento conjunto de pesquisas. A Cátedra é uma certificação que a Unesco, que a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, confere para um núcleo de concentração acadêmica ou para um núcleo de pesquisa das universidades do mundo. Então, esse processo acontece através de um reconhecimento que se dá por meio da aprovação de um projeto que foi submetido pela Unicamp para a Unesco. Ter esse título de Cátedra do Unesco possibilita que o núcleo de concentração acadêmica dentro da Unicamp e a Unicamp possam fazer parcerias com outras cátedras do mundo, possa agilizar e facilitar as parcerias com outras instituições brasileiras que estudem ou se interessem por essa temática dos recursos educacionais abertos. e da educação aberta. A Cátedra é um projeto, em primeira instância, de articulação. Ele é um projeto que tenta trazer uma rede, organizar uma rede global que trata desse tema de recursos abertos, educação aberta, e articular a Unicamp nesse meio. A gente já tem um trabalho há alguns anos com esse tema e agora a gente consegue formalmente, através da Unesco, utilizar essa rede para potencializar as ações que a gente faz no Brasil, trazer coisas que estão acontecendo fora para cá e colaborar com a rede internacional e trazer as coisas que a gente está desenvolvendo no Brasil para essa rede também. A rede em si tem outros grupos interessados no ensino superior, na educação não formal. A gente resolveu ter como enfoque a educação básica, a formação docente, mas sem, claro, desconsiderar essas outras esferas que estão todas relacionadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti